Fala, galera! E aí, pessoal? Como vocês estão? Mais uma semana aí de spoiler perfeito, certo? Exatamente. E aí a gente já começa a parabenizando a todos que participaram do nosso concurso, que ainda está aberto, claro, mas a nossa meta já foi alcançada. A primeira meta já foi! Então, como havíamos prometido, a partir da data que a gente conseguiu alcançar, já foi ativo... Foi hoje, exatamente. Foi ativo já a experiência, 2x de experiência, 1.5 de alma, moeda e drop para vocês. Isso aí! Uma semana aí. Uma semana sobra full energy. Antes do dia até, porque a gente ia até o dia 23 para poder conseguir todas as screens. E aí a gente já conseguiu agora de dia 15. Já bateu a meta, então já divulgou, já está bolado lá. Dia 23 tem a segunda parte. Exato. Todo mundo, a gente vai avisar claro. Continue acompanhando os jogos de 2016. E se você não mandou ainda a screen, você pode mandar, porque ainda a gente vai escolher as três melhores para poder ganhar. Até dia 23 vocês podem mandar a screenshot e a gente pode escolher entre elas. Exato, gente. Se você quer ganhar aí o concurso, quer ganhar uns itens e a premiação do Shiro e lá, é só acompanhar. Tem mais detalhes no fórum também, tem detalhes na página, enfim, é só acompanhar mesmo. E, bom, agora partindo para as novidades na loja. Certo? Então, essa semana a gente tem o Baú Colossal. É isso mesmo? No dia 16 até o dia 22, a gente também vai ter o Baú Colossal na loja. Que um dos destaques deles é o gigante FearBog. Que tem um vídeo aí. Oh, esse vídeo aí, velho. Você não teria esse tal de mais, cara. É o FearBog. Nossa, ele é muito legal. Você não teria esse tal de mais, velho. Olha o tamanho. Ele lembra um anão em forma grande, sabe? É um anão em forma grande. Ele é um anão grande. É um anão gigante. É um anão gigante. É um anão gigante. É um anão... Faz sentido. Ele é nórdico. Ele é nórdico. E o Baú também tem uma chance muito boa de tirar a moeda de ouro. Que é usado pra fazer alguns... Nossa, esqueci o nome. Gravuras. Opa, volta. Gravuras. Nossa, buguei. Bugou. Cheirou e bugou, gente. Fazer umas gravuras boladas, certo? Fazer umas gravuras muito boladas pros seus equipamentos e é uma chance muito boa, então. Exato. Então, se você quer montaria aí, colecionador de montarias, a hora de vocês aí, moeda de ouro... Ah, e fora que esse Baú tá com um pequeno desconto. Ele tá com por 200 gold em vez de 300. Olha aí, galera. Então, uma semaninha aí, com uma semaninha de compras. Meu, show de bola isso aí. E tem uma novidade aí que a galera tava pedindo loucamente. Exato. Que é essa aí, mano. Tô, 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 tô. Tava me segurando pra não falar antes. Mas, gente, a Pérola Oceânica vai voltar. Ela vai voltar e ela vai voltar entre os dias 18 e 21. Ou seja, de quinta-feira até domingo. Exato. Gente, dando ali, ó, meia-noite e um, dia 18, a Pérola já vai estar na loja e vai até as 23.59 do domingo. Então, vocês têm quatro dias aí pra aproveitar. Não percam essa chance, são quatro dias só. É, não digamos que não avisamos, né? Exato, a gente tá avisando aqui. A gente tá avisando. Ela vai ver com o preço original dela, de 9.600 golds por unidade, certo, Tiro? Exato. E, gente, se você quer fazer aquele equipamento mais 10, ou se você tá terminando de fazer, ou se você acabou de fazer o seu R9 aí com os itens que a gente... Você pode deixar mais 10 agora. Meu, você pode já trabalhar aí, já deixar as pérolas no esquema pra você fazer mais 10 do seu R9. Então, gente, olha a chance. Não vamos perder isso aí, porque, meu, outro dia pra essa Pérola voltar, eu não sei qual vai ser, não. É, meio difícil. Não sei, vai ser difícil. É só um comentário pra pessoal que quer comprar a Pérola. Essa Pérola também pode refinar do mais 1 até o mais 10 com sucesso. Tem muita gente que pergunta isso no Facebook. Sim, isso. Ela tá vendo. É claro que, assim, o grande destaque é que ela aprimora do mais 9 pro mais 10 com 100%. Exato. Se você realmente quiser aprimorar ali, sei lá, do mais 8 pro mais 9, do mais 7 pro mais 8 com ela. Do mais 2 também. Do mais 1 pro mais 2, se você for, pode fazer também. Enfim, é isso, certo? É isso aí. Então é isso. Gente, continue acompanhando aí os Jogos 2016 lá no website, na página do Facebook, no fórum também. Continue acompanhando as novidades que vem mais coisa por aí e acompanhe. Até semana que vem. Um abraço e tchau. Tchau, pessoal. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau.